Música Nós vamos conhecer agora a história da Tamires, que é uma ciumenta assumida, mas tem ciúme da irmã. Que história é essa, Tamires? Conta pra gente. Eu tenho muitos ciúmes dela, uma questão de posse mesmo, como a Eunice estava falando. Muita posse. Mas como é que isso compromete o seu dia a dia ou a sua relação com ela? Bom, a gente tem muitas brigas por causa disso. É muito comum a gente ter brigas por causa disso. Não tem como evitar, né? Mas é o tal negócio, como eu moro aqui e ela não mora na mesma cidade que eu, já admira poucas brigas. Ela não mora na mesma cidade que ela e ela tem ataques. Como é que seria isso? Explique isso melhor. Bom, a gente morava juntas, a gente só começou, a gente se separou a partir do ano passado. Aí no passado desse ano a gente não tá morando juntas e não sei quando voltaremos a morar juntas, né? Mas assim, a gente briga por telefone, pela internet. Esses meus ataques de ciúmes normalmente são assim, por telefone, por internet. Quando ela não me liga, quando ela não fala comigo, eu fico, você tá falando com quem que você não quis falar comigo? Qual é o problema? Eu sou sua irmã, você tinha que falar comigo, não com as outras pessoas. Mais ou menos assim. Mas você reconhece que você é ciumenta, que eu acho que você exagera. Reconheço, reconheço que eu sou ciumenta. Não chego a falar pra ela assim, desculpa pelos meus ciúmes, não. Mas eu reconheço. E parece que isso é uma coisa que te incomoda tanto que você resolveu fazer um documentário sobre o assunto, não é isso? É, porque assim, a gente tinha escolhido esse tema pra um documentário e era um tema muito vivo no próprio grupo, né? Não era eu a única pessoa ciumenta. Mas o meu ciúmes é, foi o que você falou, é uma coisa que quase que ninguém vê isso, né? Uma pessoa que tem ciúmes da própria irmã. Isso é uma coisa muito incomum. Então eu pensei, poxa, vamos fazer isso. E a gente ia pegar vários outros temas. No final, eu acabei falando, vou falar um pouco sobre isso, porque ia ser um tema não muito abordado, né? Então eu falei um pouco sobre isso. E você descobriu maneiras de lidar com isso? Através desse documentário, através da experiência de outras pessoas? Sim, sim. Porque você aprende a... Eu aprendi ao longo do documentário que sim, ter ciúmes é normal, mas que é necessário ter um autocontrole pra que você acabe não magoando as pessoas. Mas você sabe que o discurso, quando ele não vem acompanhado da prática, ele se torna vazio. É, eu sei. Você faz alguma coisa pra melhorar isso hoje? Sim, sim. Eu falei antes, quando a gente tava conversando, que eu tenho normalmente muitos ciúmes dela com o namorado. Então, antigamente, eu nem olhava pra cara dele. Ou coisas do tipo. E hoje em dia, não. Eu falo com ela no telefone, na internet, e pergunto, ah, como é que ele tá e tudo mais. Isso já é um primeiro passo pra mim, né? Perguntar como é que ele tá. Ah, eu tô querendo saber sobre a pessoa dele, que é algo que eu nunca faria. Só como ele está, mas já é um começo. Já é um começo. Eunice, no caso da Tamires, ela confessou aqui que tem ciúme da irmã e assume isso. Como você lida com isso? Quando a pessoa, ela assume que tem ciúme, já é um passo pra ajudar a resolver, pelo menos a diminuir a situação? Sim, é o primeiro passo. Porque, veja bem, há características do ser humano que ele não consegue mudar. Ele administra. Inclusive, todo um processo, muitas vezes, psicoterápico, é o caminho de quê? Da busca do próprio cliente, saber como administrar as suas questões pra conviver melhor. Então, repara que ela mesma deu esse exemplo. Quando ela percebe, ela já está buscando interagir em focos que antes ela ignorava, porque ela tem consciência de que esse já é um caminho. Com certeza. Então, o reconhecimento é o primeiro passo. Você vai reduzindo a posse. Eu estava comentando aqui antes que, muitas vezes, o sentimento de posse é tão grande que, até numa dissolução de uma relação, o outro vira o meu ex. Reparem como a gente ouve isso. Não é? Se o meu ex, se a minha ex estivesse falando... É, porque é tudo, né? Continua sendo o meu, nem que seja como o ex. Agora, assim, esse reconhecimento da Tamires é importante pra gente ter controle e tal. Mas nem sempre, né, Tamires? A gente consegue manter o controle. Tamires, o que aconteceu no aeroporto? Que história é essa? Então, ano passado, minha irmã ia fazer uma viagem pra São Paulo e ela escolheu uma passagem justamente onde ela pudesse fazer escala aqui no Rio. Ela ia ficar, assim, em questão de duas horas aqui no Rio, mais ou menos. E aí, eu e meu pai morávamos aqui. Minha mãe e ela lá. Minha mãe já está aqui esse ano. E aí, ela ligou pra mim, assim, uma semana antes. Falou assim, avisa pra todo mundo que eu vou passar um tempo aí. Tipo, nem que sejam duas horas. Mas pra encontrar com a família, já é um bom tempo. Porque tem minha tia, minha avó, meus primos. Aí, eu tá. Só que eu não falei pra ninguém. Porque eu não queria que ninguém encontrasse com ela. Já fazia tanto tempo que eu não encontrava com ela que eu queria apenas que eu e meu pai, no máximo, né, que ele teria que me levar até o aeroporto, que eu e meu pai encontrássemos com ela. Então, em momento nenhum, avisei. Nem pra minha tia, nem pra minha avó, que são as pessoas que têm mais contato com ela. Mas, mesmo assim, ela ligou e avisou. E aí, minha avó e minha tia foram de qualquer maneira. E aí, eu tô imaginando o tamanho da confusão que você causou na sua família. Não, não. Não, não causei nenhuma confusão. Porque ninguém sabe que eu não avisei. Entendeu? Como se minha irmã meio que me ajudou. Ela não falei em momento nenhum que tinha falado comigo e que era pra eu ter avisado pelas pessoas. Assim, vamos reorganizar esse pensamento. Ninguém sabia, né? Ninguém sabia. Porque se a família estiver assistindo o Arenda, já era. Já era. Ferrou tudo. Ô, Paula, lá no MADA, esse tipo de situação é comum também de mulheres que procuram ajuda, porque tem esse tipo de ciúme excessivo com mãe, ou com pai, com irmãos, parentes? Então, Dudu, lá no grupo chegam mulheres que estão vivendo um casamento, né? E que ela chega lá e ela diz Ah, eu quero recuperar a minha relação. Eu tô com muitos ciúmes do meu marido. Então, ela vai pro MADA pra buscar ajuda, né? Um autoconhecimento. Que, na verdade, mulheres que chegam no grupo, né? São mulheres que cometeram atos insanos, brigas, discussões, agressões físicas a si mesma ou a outra pessoa, tentaram suicídio. Elas perderam seus parceiros e pensam também em morrer, né? No MADA, elas encontram apoio, fé e esperança através daquelas mulheres que estão se recuperando, né? Mudando suas atitudes e também suas vidas. Aprendendo uma nova forma de se relacionar consigo mesma e com os outros, amando a si e aos outros de forma saudável e construtiva. Porque é natural que, assim, essas mulheres que têm um ciúme excessivo do esposo, elas também venham a ter problemas com outros integrantes da família, né? Eu acredito que sim, né? No meu caso, assim, eu vejo que eu tive relacionamentos antes desse que eu não tinha tantos ciúmes, né? E nem tanta insegurança. Eu acho que eram parceiros que me amavam, né? Que me davam aquela proteção e aquela segurança, né? Esse parceiro que eu estava aí, que me levou para o grupo, né? Já era uma pessoa, assim, de um comportamento já meio diferente, né? Onde eu sofri um pouquinho. Juliana Costa. Tem muito ciumento na sua família? Não. Na verdade, dentro da minha casa, ninguém é, assim, ciumento, desse ponto. Eu também, com eles, eu não sou. Eu só sou mesmo com o meu namorado. Era sobre isso que eu queria falar com você. Porque você é ciumenta assumida. Quando você percebeu que você já estava, assim, passando um pouquinho dos limites, que não tinha necessidade de tal atitude? Na verdade, quando eu cheguei aos dois anos de namoro, porque teve um aniversário do melhor amigo dele, era o dia dos pais, e eu precisei ficar com o meu pai, porque era o dia dele, né? E ele é separado da minha mãe. Então, eu fui para Maricá e meu namorado ficou aqui e foi para o aniversário do melhor amigo dele na Via Show. Então, assim, eu não dormia a noite inteira, esperando ele me ligar para dizer se ele chegou. Então, assim, eu só fui conseguir dormir mesmo às quatro da manhã, quando ele me ligou. Como o seu namorado reage com o teu ciúme? Ele tem paciência, ele contorna bem? Como é que é isso? Depende da situação. Quando eu estou exagerando muito, aí ele me dá logo um sacode para eu poder me colocar no meu lugar e ver se ele está comigo, porque ele gosta de mim. Mas, em determinados assuntos, assim, quando ele acha que é bobeira, ele fala, Juliana, não tem nada. Sabe, eu sou minha amiga, ou então é uma colega de trabalho, ou então só está me adicionando no Facebook porque estudou comigo. Enfim, mas... Nada muito doentio. Agora eu quero conversar aqui com um único homem aqui da nossa plateia, né? Quero ouvir uma voz masculina aqui. Me responda. Você acha que o homem é mais ciumento que a mulher ou a mulher é mais ciumenta que o homem? Eu acho que o homem é mais ciumento até pelo sentimento de posse que a Eunice falou. O homem é mais machista. Eu acho difícil um homem deixar a namorada sair para a balada à noite sozinha. É muito mais difícil um homem deixar do que uma mulher deixar o namorado. Mas eu não acredito nem que isso seja uma questão de ciúme. Acho que isso é mais uma questão da nossa cultura, né? É cultural, assim. O homem ser da rua, a mulher ficar dentro de casa. Acho que isso está mais ligado à questão da cultura. Vocês, meninas, concordam? Eu acho que existe mais mulher que homem. Então as mulheres ficam mais em cima do homem. E sempre tem gente que fala que a carne é fraca. Então é questão de confiança, mas às vezes é difícil. Então estamos dizendo aqui que seria uma questão de concorrência. Tem muito mais mulher, então a mulher fica mais insegura. Sim. Muito obrigado pela participação de todos vocês aqui no nosso programa e que a história da Paula sirva de lição aí. De repente, se você que está nos assistindo, acha que está com um pouquinho de ciúme excessivo ou se conhece alguém nessa situação, eu aproveito para encerrar o programa fazendo uma indicação de leitura. Nós temos aqui o livro Mulheres que Amam Demais, que foi o livro que deu origem ao trabalho do Mada. E se você, de repente, quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, uma ótima dica de leitura da Editora Roco. O Arena vai ficando por aqui. E a gente se encontra aí na programação da UTV. Até a próxima edição. E aí Legenda por Sônia Ruberti